Bom dia a todos, nesta terça-feira a presidenta Dilma Rousseff participa às 11h30 da manhã aqui no Palácio do Planalto da reunião do Conselho Nacional de Política Energética. E hoje também o Ministério do Trabalho e Emprego vai divulgar os dados do CAGED de maio, o CAGED que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados aqui no Brasil. Hoje também o Ministério da Educação vai divulgar o resultado da segunda chamada do SISU, que é o Sistema de Seleção Unificada para Candidatos do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio do ano passado. As matrículas podem ser feitas entre os dias 27 de junho e 2 de julho. Para mais informações, acesse o site do SISU na internet. Daniela Almeida, direto do Planalto.